Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia com Deus para você, que a paz de Cristo esteja no teu coração e que Deus te abençoe de uma forma muito poderosa, que este dia seja um dia de bênção para a tua vida, você não está neste vídeo por um acaso. Que bom ter você por aqui. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal e se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca esta oportunidade. Abaixo deste vídeo aqui tem um botão de inscreva-se, clique aí e clique no sininho. Todos os dias você vai receber algo de Deus para a sua vida. Antes de orar, eu quero te entregar uma palavra. No livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, mostra a passagem onde Jesus entra no barco com os discípulos e diz, passemos para o outro lado. Chega ali no certo meio, uma grande tempestade se levanta e os discípulos se desesperam. E acordam a Jesus dizendo, mestre, não te importa que pereçamos. Jesus se levanta e acalma a tempestade e acalma o vento. Essa história traz para nós uma profunda lição. Você precisa entender algo muito importante. Quando Jesus entra no barco da nossa história, ele nos dá uma direção. Passemos para o outro lado. A despeito de tudo que venha a acontecer, a despeito de tudo que esteja acontecendo, você vai chegar do outro lado. Porque Jesus, ao entrar, ele disse, vamos para o outro lado. E absolutamente nada, nenhuma tempestade, nenhuma circunstância pode anular a palavra que Deus liberou no momento que ele chegou na nossa vida. Eu quero ser profeta de Deus para você nesse instante. Nada do que você esteja vivendo, nada do que você possa viver, do que possa acontecer na sua vida, é capaz de anular a palavra que Deus liberou para você. Jesus falou que você vai chegar do outro lado e não é uma tempestade que vai impedir isso. Os discípulos precisavam ter isso em mente. Mas quantas vezes nós tememos frente às tempestades e nos esquecemos daquilo que Deus nos falou. Mas saiba que você vai chegar do outro lado. Receba esta palavra poderosa no teu coração, clique aqui no joinha, escreva nos comentários. Eu vou chegar do outro lado. Verbalize isso e escreva aqui nos comentários. Não deixe de clicar aqui no joinha. Vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, Deus, nós queremos orar ao Senhor. Deus, a tua palavra veio como uma resposta para a vida deste homem, veio como uma resposta para a vida desta mulher e queremos te louvar, te honrar, te glorificar. A despeito das lutas e das adversidades, chegaremos do outro lado. E aquilo que o Senhor prometeu há de acontecer. Nada, absolutamente nada poderá impedir o cumprimento da tua palavra. Meu Deus, toma o coração deste homem, toma o coração desta mulher que está orando comigo nesse instante. E aquieta o coração na certeza do cumprimento da tua palavra. Repreende os levantes, repreende os ataques do adversário, repreende toda espécie de mal, repreende as tempestades e as circunstâncias ruidosas. Meu Deus, que este dia seja um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de prosperidade, de resposta, de ação sobrenatural do Senhor. Nós entregamos o nosso dia a Ti. Confiamos plenamente no Senhor, ó Pai. Meu Deus, visita esta casa, visita esta família, visita este filho, visita esta filha, esta mãe, este pai, este irmão. Meu Deus, nós aqui oramos e clamamos ao Senhor, na certeza de vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Preste atenção. Compartilhe essa oração no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Envie para, no mínimo, as 10 pessoas. Quer apoiar o projeto Amor Próximo, projeto aqui da Plenitude Church? Segue o Pix na tela. Você pode apoiar com qualquer valor. Faça isso de todo o seu coração. Um projeto lindo que tenha abençoado vidas, que tenha abençoado famílias. Deus te abençoe. Não perca a oração de amanhã. Um forte abraço e até lá.